Os pavilhões da FENAC irá receber nos dias 2 a 12 de outubro mais uma edição da Feira da Loucura por Sapatos. E a cidade de Novo Hamburgo possui o Museu Nacional do Calçado, que está no Campo Zoom da Fevale, sendo uma ótima opção para o público conhecer a história desta vestimenta. No mundo existem apenas seis museus referentes à história do calçado. O Canadá, Bélgica, México, Espanha e Itália também relatam este importante objeto, que desde o início da humanidade faz parte do vestuário do ser humano. Em 16 anos de fundação, com mais de 40 mil peças, o ambiente está repleto de objetos que descrevem a evolução da vestimenta. Um sapato infantil procedente da Itália, data do ano de 1835, sendo a peça mais antiga do acervo. Eu acredito que este museu tenha sido um sonho da própria comunidade, tanto que ele é todo feito com doações. Porque ele resgata toda a história econômica e social desse cluster e do setor coreiro calçadista. Produtos do Paquistão, China, Itália, Japão, Egito, Croácia, Rússia e Estados Unidos estão distribuídos em vários espaços no local. Também calçados de famosos da área esportiva, como Ayrton Senna e Guga, e escritores como Jorge Amado e Zélia Gatay estão no acervo. A gente sonha, né? Nós nascemos pequenos, nós somos jovens ainda, não temos nem 20 anos, vamos fazer 16 em setembro, mas sonhamos sim com um espaço maior, até para poder mostrar todo o nosso acervo. O Museu Nacional do Calçado está localizado na Avenida Doutor Maurício Cardoso, número 510, está aberto de segunda a sexta-feira, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite, e aos sábados, de 9 horas da manhã ao meio-dia, com entrada franca.